Glória a Deus Glória a Deus Bendito é o nome do Senhor Tenho uma palavra pra você Mandeça-me Tudo que você Pediu a Deus Já está vivo Esse dia Deus que viu chorar No campo escondido Você não aconselha a paz Sofre o teu gemido Mas o que é esse bem que eu aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo Ele está enviando o som Pra sua alma Enxugue esta lágrima no rosto E tenha calma Vai passar Eu sei que esta luta é novo Vai passar Está doendo Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução A solução A solução Para tudo O que aconteceu Você vai ter de volta O que você É o que você É o que você Só não se me dispere Fez o valor Que eu Aleluia, meu filho, meu irmão e meu Senhor Aleluia Aleluia Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me falou Como falar que vai Mudar é seu futuro Ele me falou Ele me falou Vou falar que vai Mudar é seu futuro Ele me falou Vejo-me essa lágrima do corpo Me tenha calma Vai passar Eu sei que esta luta rouca Vai passar Tá doendo, mas não vai querer parar Não deixa a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo que se aconteceu Você vai ter que faltam e você é meu Só dança o que me enverte Pelo amor de Deus Aleluia Agradeço a oportunidade em nome de Jesus Aleluia Aleluia